E aí, mano? Caralho, Pimp, velho! Salve, mano! É, Mec, aqui é o Juqueira! É, Mec Johnson! Ah, não, vou fartar, eu sou gordo, mano. Ah, que danado, aqui é doideira! Bravo, brabo, brabo, brabo! Doideira, doideira, doideira! É nóis, irmãozinho, tamo junto! Tamo together! Bravo, brabo! Ah, Maneto! É, brabo! E aí, John? Caralho, mano! É, que Mané Pimp, aqui é a Juqueira! É, tô com uma Mec Mood aqui, é, Meclaris! Aí é a Lua Gameplay. Vamos ver, o que a gente pode ver de vídeo de Halloween? Histórias de terror reais que aconteceram no Halloween, mano. Será que é isso aqui? A zumbi era Taylor Van Dyst, uma estudante de 18 anos, que estava planejando se encontrar com seu amigo. Foi a última vez que alguém ouviu algo dela. Fake, fake! Ah, vai se fuder, mano. Músicas do Grátis. Cara, que jungle lixo, cara! Eu desisto, cara! Eu vou jogar na minha Smurf. Não dá pra ganhar, velho! Só diamante burro, cara! Impossível! Só cara burro no diamante! Vou jogar na minha Smurf Gold, que pelo menos lá eu não passo raiva! Desiste de pegar Challenger já! Só tem cara burro, cara! Desisto, desisto, cara, de pegar Challenger! Só cara burro! A brincadeira está em você! Woohoo! Ha 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 ha! Não sei vocês, mas no meu Twitter apareceu assim, ó. Grátis 150ml. Eu vou ensinar o que é coach de verdade para o Brasil. Não, eu estava... Esses dias eu estava seguindo lá o time da SKT no Twitter. Eles twittaram, velho, que já estão de olho no nosso time. Porque com o Grátis de coaching... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E a dancinha aqui, Mech? Alistar sem flash... É... Quentinho sem flash. Opa! Que isso? Tá morto, tá morto, topo! Hehehehe! Aí é Mech! Meu Deus! Me falar que esse ganho aqui não é raero de freio? Não, já estamos entrosados, já! Guarda! Para aí, Fiota! Sim, mano! Só tem BR aqui! Eu estou na porta pra cima ainda! Agora a porta! Está morto! Vai! Agora está sem berro! Caim está topo! Vai, Felipe! Vai, Felipe! Uuuuh! Tá cheio! Tá cheio! Volta a Predic! Volta a Predic, ó! Peguei! Volta a TAC! Ele é a Predic de reto! Ah, ele não tem Emotico, velho! Ele não tem Emotico aqui! Como? Não tem Emotico? Na Freck, você não tem! Só tem Emotico na... Ah, então eu vou formar sua Wave! Na Ranked! Sai fora! No Freck, você tem que comprar Emote para cada fila diferente? Não, não, pô! O joinha aqui funciona em todas, pô! Tô pegando TAC! Tô conseguindo apertar meu Emote! Ah, porque você deve ter desconfigurado! Sei lá! Ah, eu toquei de conta! Aí filmei um celeiro, né? Aí... Fomei o SL! Tô batendo o PIP e eu burro! Nossa, o nosso bot vai sofrer muito no competitivo, porque eu vou ter que jogar mid, mid top, mid top, mid top! Ah, mas também se gankar mid top, só acabou! Meu amigo! Tava até falando que, porra, eu vou ter que jogar bastante de chaco, que aí eu já, já ulto e ganho com as 2 Lens ao mesmo tempo! Vai, Felipe! Calma, quem? Calma! Já fui, já! Aí, tô louco! Final Banshee! Matou! Ig Any dos Caras, famoso tropa de Elite né? 0-0, 0-4, 0-3, 0-2! Aí, piada nova hein! Meu amigo! Cela, vem! Não tem ninguém solando, mano! Vou deixar o Vayne free거야 mildch! o que é esse beleza certei tudo viado cara tá 16 a 1 que bagulho escroto barbarão barbarão faz faz com 10 minutos fazer lá no servidor da disney nas com 9 minutos o barão será que o alistar vai manjar tancar meu que e aí e aí fudeu aí aí olha o túnel vou até na translocação da volta aí vai aí aí é um cara que é isso velho cara tá sem nível aí tá errado se quiser que eu trole próximo jogo é nós você sabe que o aralto ele é o aronguejo só que é maior a mãe do aronguejo então não era um que saiu da escola em todo mundo das drogas não é o aronguejo que cricou naquele link lá aumente aumente seu pênis em até 20 minutos cara que piada kkk que piada kkk muito boa kkk não consigo parar de rir mano é o contrário contra a rede mano porra outra física já contra hora de todo o jogo da vida claro que eu jogo eu sou competitivo é ok eu fui do nosso pôr para ele é agora rio dr Vai dar FF aí. Nossa, eu virei que é da surrender com quatro pessoas já. Ué, falta eu. E aí, Dirk, humilde ou não humilde? Pum! Por que que não deu FF aí? Que? A gente ganhou e perdeu? Aí, o que que deu? Não, a gente perdeu, mano. Como assim, cara? O que? Vamos embora. Pô, menos 15 é o PDL, mano. Perdemos o PDL, mano. Ué, dá gol, dá gol. Que isso? Para. Que isso, né? Deve ter um monte de biribiri, mec, mec. E aí, bora jogar contra o Yoda e o biribiri e o Dênis e o Gratis. Vambora, vambora. Meu Deus, o Gratis tá sem Mastery, mano. Eu começo com o quê aqui de Rek'Sai? Eu começo com o quê? Com o quê? Olha o Predict. Ah, foda-se. Olha o Predict. Comece com o quê? Para não, para não. Vamos, vamos. Bem, gente. Tá guiuda! Vamos todo mundo flashar para ele. Gratis deline. Eu não, tô suave. Eu vou puxar, ó. Dois, dois, um. Puxem. Caraca. Tô só meio a level 2. Tô só meio a level 2. Aí eu acho que você tá meio a level 2 e você não tá. Caralho, 25 segundos, irmão. Ele apply a mim. Que isso, que isso, que isso? Tô sem Q, tô sem Q, tô sem Q. E aí deu ruim. Tá sem, tá sem. Vambora, vambora. Cadê o bonde? Ele é bonde. Bora, 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 bora. Ó. Flash E. Feito. Onde é a granada? Ficado. Espera. Ah, desisto, mano. Não tá enxergando nada, mano. Meu Deus. Não, 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 não. Caralho, que motocke, hein, mano. Porra. Eu não tinha ido base, hein. Eu não tinha ido base ainda. Vem se do bat, já ia ser. Uhum. Vai tá muito mais forte. Mas deu bom, deu bom. Caralho. Que porquê, velho. Que que é um idiota no blue, velho? Porra. Enquanto isso, Josué Motoboy entregando... Que isso, bro, velho? Pediram uma entrega aqui, mano. Pelo amor de Deus. Não, tarado, dragão infernal, porra. Eu achei que vocês iam fazer, pô. O professor tava ali do lado. Vai, quero ver duelo. Duelo, insane duelo. Hexai, jogo seu Motoboy. Biri Biri Mechanics. Olha como é que vai. Insane. Smiteou. Girou. Morreu. Girou de novo. Brincou. Arregou. Ih, arregou mesmo, viado. O Dex é bronze, hein, pico? Eu acho. Feitou, velho. Eu nunca joguei com isso aqui, mano. Pra galera ver no bullying. Perdoado. Ah, mas olha lá como nós vai. Tô chegando, tô chegando. Ih, lagou. Lagou, lagou, lagou. Você tá puxando a minha wave, seu mongoloiz? Pô, você não puxa, eu puxo, porra. Ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Puxei. Deixa eu pegar, deixa eu matar. Boa. Bora nele, bora nele. Agora tá calibrado. Por que é um mongoloiz dançado ali, viu? Sei lá que porra é essa, velho. Cara, se eu tivesse de master, tudo seria mais fácil. Na ele. Ah, o Gratis tá, o Gratis tá no jogo, velho. Mano, eu tenho seis assistos. Ainda bem que avisaram, senão eu não ia saber. Ô, Gratis, vamos conversar, mano. Você tá mó quieto aí. Ô, Gratis, tá acontecendo isso? É, Gratis, você tá triste, velho. Sinceramente. Mano, você sabe, você sabe que como coach você vai ter que ser o cara mais comunicativo, né? Da equipe. Exato. Se você ficar assim, o time inteiro vai ficar assim. É, o time vai ficar assim, mano. Mas eu tô jogando. Como coach, eu vou poder falar agora. Eu tô jogando. Ah, ok, ok. Hey guys, hey guys. Hey guys. Falou, falou, valeu, valeu, valeu. Fez cara aqui. Oh. Hehehehe. Qual foi, cara? Cadê meu time? Tô aqui, tô aqui. Vou hookar, vou hookar. Fabulous, vem. Corri. 3, 2, 1. Hookei. Varão, vai. Ok. Olha. Olha o Yodão. O Yodão. O Yodão. O Yodão. Vai se f*****, velho. Não, aqui vai uma meta. Esse Yodão só tá azaralhado porque o Yodão não tem champions. Eu não consigo prezer o que o movimento desse maluco velho. Ele é tipo, sei lá, tipo o cara aí que... Olha, aqui no cara. Gente. F***. O uso de drogas ou substâncias psicoativas existe em quase todas as sociedades. Agora quer mais jogo, logo. Tá, mete, mete. Pega a visão. Agora. Mais 50. Falou. Mais 50 é meu. Bora escolher, eu monto um time. Eu monto um time, bora. Ó, o Bialdo Mal tá falando que monto um time. Puta aí, eu botei feio. Mais cigarras, Mekinix boys. Rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, não deixa de entrar no nosso Discord pra jogar com a galera, trocar uma ideia comigo. E também tem o grupo da Tiltilandia lá no Facebook, o link vai estar no vídeo aí da descrição do Discord do grupo. E, mano, segue nós nas redes sociais pra saber quando a live tá on, quando tem evento, quando tem sorteio. Piriri, pororó, é nóis. Fui!